Uma caixa de madeira com um equipamento de metal muito pesado em cima, que ocupava quase a metade de uma sala. Você sabe para que serve o seu objeto? Ele parece um negócio assim, que você manda carta para as outras pessoas. Parece que ele suga o negócio e manda para outro lugar. A Luana está certa. É um pneumático que era utilizado na década de 20 para enviar cartas de um andar para o outro. Esse é um dos 200 itens em exposição no Museu do Banco do Brasil, inaugurado nesta quarta-feira, que reúne equipamentos bancários, cédulas e moedas antigas, documentos e objetos artísticos. São 77 obras de arte de artistas brasileiros renomados, como de Cavalcante e Atos Bucão. A exposição fica aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, por tempo indeterminado. E o acervo deve ser trocado para dar mais dinamismo ao espaço. São três ambientes que reúnem objetos que contam a história do Banco do Brasil, além de uma sala de leitura e um espaço com telas e esculturas. Essa exposição está trazendo uma linha do tempo, contando a história do banco e mostrando como é que a história do banco se entrelaça com a história do Brasil nos principais fatos relevantes. Além disso, a gente traz alguns móveis, alguns equipamentos de época, que é para contar a história da evolução bancária ao longo do tempo. E também estamos trazendo aqui um acervo de obras de arte, de um acervo de mais de 1.100 itens que a gente catalogou ao longo do tempo. Nós estamos trazendo um recorte aqui dos 77 obras de arte mais relevantes desse acervo e colocando à disposição da sociedade. E tem gente que aprovou a novidade. Nós nos interessamos bastante por esse tipo de obra de arte e é legal que o Banco do Brasil tenha feito isso, tenha colocado essas obras de arte, essas artes para que a gente possa até se sentir mais próximo do banco também. Legenda Adriana Zanotto